Olá, malta e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago-vos novamente um vídeo de favoritos que vocês normalmente gostam de ver estes vídeos, vocês gostam de sempre saber quais foram as coisas que eu mais gostei de utilizar ao longo do mês. Antes de começar este vídeo, quero referir duas coisas. Sim, eu estive a comer gomas e a minha língua está azul. E segundo, sim, caiu-me uma unha. Eu vou fazer as unhas daqui a 4 dias, depois elas já vão estar lindas e maravilhosas. Então, eu vou começar por vos mostrar as coisas de maquilhagem, que normalmente é aquilo que vocês mais gostam de ver, pelo menos eu penso que é. Eu no mês passado tinha-vos mostrado o pó da Kat Von D, que eu tinha substituído pelo da Make Up For Ever, que a Daniela me tinha oferecido, e é o pó que eu tenho utilizado praticamente todos os dias. Só que eu depois fui à minha gaveta e eu estava à procura de um pó mais baratinho para fazer baking, porque a mim custa, dói no coração, fazer baking com um pó tão caro. E entretanto, vi que tinha lá este pózinho aqui, que é da Primark. Este pó custa 4€ na Primark, que não sei se vocês ainda o conseguem encontrar. Na altura que eu comprei, eles tinham este aqui, também tinham um que era de banana, que era ligeiramente mais amarelado. Eu comprei o de Rice, porque é mais branco e era para aquilo que eu queria, porque eu queria para fazer baking aqui debaixo dos olhos, aqui debaixo do meu contorno. Foi para isso que eu o comprei. Este mês, eu dei-lhe muito uso para fazer então baking na minha cara, porque não me custa tanto fazer baking com pó destes. Enquanto fazer com um da Kat Von D, eu sinto que estou tipo a fazer voar dinheiro e não é uma boa sensação. Eu tenho continuado a utilizar o pó da Kat Von D na mesma, na minha cara toda, e tenho utilizado este aqui só mesmo para então fazer o baking e tenho gostado bastante. Este mês voltei a apaixonar-me por este iluminador aqui que é da Wet n Wild Yenacore Precious Petals e eu já tinha andado assim, numa altura que andei super apaixonada por este iluminador, porque ele é mesmo potente, mas eu não sei o que é que se passou, ele ficou perdido na minha gaveta. E eu nunca mais lhe toquei, porque eu normalmente tenho tendenciais sempre para o da MAC, o Soft and Gentle. E eu acho que este iluminador é daquele tipo de iluminadores que fica bem, quer em peles claras, quer em peles mais escuras, eu acho que ele vai sempre ficar bem. Como vocês estão a ver, eu tenho a pele muito clara e ele em mim fica assim muito subtil. Ele numa pele escura vai ficar top, porque vai ficar assim mesmo, estão a ver, mesmo giro. Eu gosto imenso dele, ele é super baratinho, eu acho que isto custa para aí 4€, alto do género. Ele realmente vale a pena e para além disso, a Wet n Wild é uma marca que não testa em animais, que é sempre um ponto positivo. O iluminador que eu estou a utilizar hoje é este aqui e eu gosto muito, porque como vocês estão a ver, ele não fica assim mesmo forte, forte, mas ao mesmo tempo ele está lá, ele nota-se que está lá e que vê para ficar, mas não é assim tipo BAM! Ele não é daquele tipo de iluminador que cega, porque eu tenho um que é mesmo um iluminador forte, eu já vos mostro, que é um que está aqui nesta paleta da Sleek, que é este amarelo. Este iluminador, malta, não sei se vocês conseguem perceber, mas este iluminador não brinca em serviço. Quando vocês metem isto, as pessoas veem que vocês chegaram, não há dúvida alguma, porque ele é mesmo forte. Este aqui não, é um bocadinho mais subtil, mas vocês têm dúvida que também o conseguem construir para ele ficar mais forte. Depois tenho esta paleta aqui da Makeup Revolution, que eu gosto muito porque ela é uma imitação, é um dupe da Naked 3. Eu gosto muito das cores, porque elas são mega pigmentadas, a paleta é super barata e pronto, uma pessoa não sente pena a estar a usá-la. Eu tinha-vos mostrado esta paleta aqui no mês passado, da Colourpop, e quando eu ando assim numa fase de tons mais bronze, mais acrastanhados, eu vou para esta e quando ando assim nos tons mais rosados, vou para esta aqui. Então, têm sido basicamente as duas que eu tenho andado a utilizar. Esta paleta aqui vocês conseguem encontrar na Makeup Revolution e na Primor, e esta aqui da Colourpop, porque eu recebo sempre muitas questões como é que eu faço para comprar a Colourpop. Eu comprei as minhas coisas, todas da Colourpop, no site oficial deles, só que eu não mandei vir para Portugal. Eu aproveitei para comprar quando fui visitar a minha irmã, à República Dominicana, porque na República aquilo funciona em parceria com os Estados Unidos, então vocês não pagam, só pagam taxas se comprarem acima dos 200 dólares. Eu não gastei 200 dólares, portanto eu não paguei taxas, e aquilo se escopai em 3, 4 dias, a casa da minha irmã, foi mesmo muito rápido. E foi isso que eu fiz, eu aproveitei, porque toda a gente que eu conheço que comprou na Colourpop, que mandou vir para Portugal, pagou taxas. Por isso, eu não quis arriscar, aproveitei quando lá fui e comprei as minhas coisinhas todas da Colourpop. E estas paletas, esta aqui, eu acho que na altura consegui uma promoção, e acho que ela me ficou por 8 dólares, ou 10... Não, acho que me ficou por 10 dólares, e 10 dólares é o equivalente a 8 euros, o que não é muito por uma paleta destas, ainda para mais, porque ela é muito pigmentada, malta. Vocês viram isto? Eu mal toquei na sombra, vocês não precisam de tocar muito na sombra, e ela fica assim. Isto é pigmentação nível máximo, por isso é que eu fiquei tão fã das paletas da Colourpop, e acho que elas valem totalmente o preço, aliás, eu acho que elas são muito baratas para o preço. Mas estas aqui, da Make Up For Ever, também não lhe ficam muito atrás, têm um bocadinho menos de pigmentação, mas também são paletas muito pigmentadas. Como vocês estão a ver, ela tem um bocadinho menos de pigmentação, mas não é nada de especial. Ela também é bastante pigmentada, e também temos que ter em conta que eu acho que estas paletas custam por 4 euros. Já tinha sombra na cara, não é que bonito? Vamos passar à frente, então, eu tenho este lápis branco, eu tenho utilizado muito os lápis brancos. Neste caso, este aqui é da NYX, e eu tenho gostado muito de pôr o risco branco dentro da linha de água aqui inferior do olho. Eu acho que abre logo muito mais o olhar. Eu antes costumava muito de utilizar esse risco, mas depois deixei de utilizar, e agora voltei a utilizar. Este mês tenho voltado a utilizar, porque eu acho que abre logo muito mais o olhar. Parece que vocês têm um olho muito mais iluminado, muito mais aberto. Então, vamos passar para os produtos. O primeiro produto que eu tenho para vos mostrar é este aqui da Bourjois, que é um gel de limpeza. Como vocês sabem, eu sou do tipo de pessoas que tira a maquilhagem com água micelar e com óleo bifásico. E eu continuo a fazê-lo, eu continuo a tirar a minha maquilhagem dessa forma. Só que aquilo que eu tenho feito é, a seguir, depois de tirar a minha maquilhagem com os discos de limpeza, eu costumo de ir passar isto na cara com aquela máquina que eu tenho. Estão a ver? Aquela escovinha elétrica. Então, eu costumo de passar assim na cara, só para tirar mesmo bem. Porque, normalmente, uma pessoa nunca consegue tirar tudo, tudo a 100% com o disco de algodão. Então, assim, é mais um descarto de consciência que eu sei que está tudo limpinho. Depois, este mês, eu tenho andado a utilizar os produtos desta marca, que vocês já viram de certeza aqui no canal. A Only You é uma marca portuguesa e eles, no início de Fevereiro, tinham-me enviado esta linha aqui que eles têm para eu experimentar. Eles o enviaram, isto aqui é o Livine, enviaram o shampoo, o amaceador, a máscara e também o óleo. Eu tenho utilizado os produtos deles todos os dias. Quer seja o óleo, quer seja o Livine, quer seja o shampoo, o amaceador ou a máscara, eu tenho utilizado todos os dias um produto deles. Eu fiquei mesmo fã, principalmente desta linha aqui, que foi a linha que eu experimentei. Eu gosto muito do óleo que eles têm de algão. Eu acho que o óleo é muito semelhante ao do Lidl, sabem aquele óleo que também existe no Lidl, só que eu sinto que ele é um pouco melhor. Porque eu acho que o do Lidl deixa, às vezes, tem a tendência a deixar o meu cabelo um pouco oleoso. E aquele não deixa o meu cabelo nada oleoso. É um óleo que não deixa o cabelo oleoso. O que é o sonho de qualquer pessoa? Eu tenho utilizado muitos produtos deles e, a sério, eu estou muito fã. Eu não conhecia a marca, mas fiquei mega fã. Uma peça de roupa que eu utilizei muito este mês e que tinha que incluir é esta saia linda. Quem me segue no Instagram já viu algumas fotos com ela vestida. Eu vou deixar aqui, assim, o meu feed do Instagram para que vocês possam ver. E, a sério, eu amo demais esta saia. Eu acho que ela é da Zafull. Eu tenho utilizado muito esta saia. Eu estou mega apaixonada por ela. Eu nunca pensei que fosse gostar tanto como eu gosto. Ela é da Zafull e eu tenho 1500 fotografias com ela no Instagram. Ela é muito confortável, acho super gira e eu sei que não está a tempo, mas com cola tudo se resolve. A verdade é que existiram dias em Fevereiro que estavam mais quentes e, então, eu aproveitei para utilizar a saia nesses dias em que estava mais calor. O Zulu veio aqui fazer uma visita. O Zulu é o do Ventinho cá de casa. Estes últimos dias de Fevereiro não têm estado, assim, muito agradáveis. Têm estado frio, mas houveram, assim, uns dias que estavam banqueiros e que deu para utilizar a minha saia. Depois, um favorito este mês foi, obviamente, o meu encaraculador do Lidl. Eu já vos tinha mostrado este encaraculador em vários vídeos. Aliás, eu tinha feito um vídeo a testar inicialmente quando eu o comprei. Eu comprei no Lidl já há uns meses e ele custou-me 15€ na altura, o que foi um excelente preço. Eu tenho encaraculadores mais caros e eu não gosto tanto como gosto deste. Eu acho que este dá, assim, umas ondas muito naturais. Vocês podem fazer mais fechado e depois abrir mais para ficar mesmo só assim. Estão a ver aquelas ondas no cabelo, não ficar aquele cacho. Eu tenho utilizado este encaraculador muitas vezes. Sempre que eu faço este penteado, eu utilizei este encaraculador. Convém referir que foram os meus 15€ que eu alguma vez gastei na vida. Por fim, vamos passar, então, à categoria de séries. Eu só tenho uma série que eu quero referir este mês e acho que já sabem qual é que é. É a série mais falada do momento, que é A Casa de Papel. Eu rendi-me e fui ver a série. Na altura que andava toda a gente, que começou toda a gente a falar da Casa de Papel, eu bati o pé e disse que não ia ver porque era em espanhol. Então foi um bocadinho esquisito o primeiro episódio porque não era em inglês, era espanhol. Mas depois, daí para a frente, já não me fez mais confusão. E, malta, se vocês ainda não viram A Casa de Papel, têm que ver porque é uma série muito boa. Na verdade, aquilo é uma minissérie. Eu acho que não vão haver mais temporadas. Acabou. Vai sair agora a segunda parte da primeira temporada na Netflix, mas a verdade é que isso já está na internet há algum tempo. Portanto, se vocês ainda não viram a segunda parte da primeira temporada, vocês conseguem encontrar insights na internet. Está por todo lado. A série é sobre um grupo de assaltantes que decide assaltar A Casa da Moeda Espanhola. E eles são super... Não é que eles sejam inteligentes, eles têm assim uma cabeça que é o professor que organizou todo o plano. E o professor estudou tudo, desde os movimentos que a polícia poderiam fazer, tudo e mais alguma coisa, ele estudou tudo. Então é uma série muito bem concebida por causa disso. E depois ele arranjou assim um grupo de assaltantes. E pronto, eles assaltam A Casa da Moeda e vocês estão sempre a pensar... Logo no primeiro episódio vocês pensam... Pronto, isto já foi, já está tudo lixado, já não há nada a fazer. Mas depois começam a ver o segundo episódio e começam... Calma aí... Porque há muitas coisas que vocês pensam... Oh meu Deus, isto não devia ter acontecido e que afinal estava tudo planeado. Portanto, vejam a série. Está muito bem escrita e também está muito bem realizada. Eu achei que para uma série espanhola, que não deve ter um cachê tão bom como uma série normalmente americana realizada em Hollywood, a série está muito bem concebida. E pronto, estes foram os meus favoritos do mês de Fevereiro. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam do vosso like, que é muito importante para mim. Deixem também aí nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Subscrevam também o canal e ativem as notificações para serem sempre os primeiros a receber notificação de quando eu meto um vídeo novo. E malta, nós vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! 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 Beijinhos!